Fala galera, está começando mais um Conexão Z8 e dessa vez em clima de Halloween. Eu sou o GM Cabal e estou aqui com o queridíssimo GM Pincel para trazer uma das atualizações mais esperadas pelo público esse ano. É isso aí, outubro traz a atualização Dia das Bruxas e como você disse, é uma das mais aguardadas pelo público brasileiro. E dessa vez a gente está trazendo armas Halloween inéditas, nunca apareceram no Crossfire e vai ser a primeira vez que você vai ver elas aqui. Exatamente, e uma delas é a M200 Shintaki Dia das Bruxas, está lindíssima, com uma pintura excelente e como o próprio Pincel falou, está inédita. E também temos a Búfalo Dia das Bruxas, mais uma opção de uma poderosa arma secundária para você ter na sua bolsa. E o Taco Dia das Bruxas, uma arma branca sensacional e eu tenho certeza que você vai poder estar. E é bom lembrar que a caixa Dia das Bruxas vai estar disponível por tempo limitado nessa atualização, ou seja, se você gostou dessas armas, corre e garanta a sua. E para vocês que gostam das missões diárias e se empenham, a gente trouxe um belo incentivo para vocês, né Pincel? É isso aí, para comemorar a atualização de outubro, a gente está trocando as recompensas da missão diária para itens relacionados ao Halloween. E o primeiro deles é a Granada Dia das Bruxas, Mouser Dia das Bruxas, a versão Dia das Bruxas da Kukri, e como premiação principal, a M4-1 Dia das Bruxas. Arma que nunca esteve no Crossfire América Latina, agora está aqui. E além de todas essas armas de Halloween que já citamos, estamos trazendo ainda mais novidades para comemorarmos o Dia das Bruxas no Brasil. Exatamente, vamos começar então com a caixa especial Dia das Bruxas 1, que está trazendo duas armas de evento de ZP, uma delas, inclusive, conhecida de vocês já, mas com uma pintura completamente nova. É a K47 Dia das Bruxas 2. E na mesma caixa você também pode ganhar a Pá Dia das Bruxas 2. E também temos outra caixa especial chegando para comemorar o Dia das Bruxas. Essa você ganha em evento de missão. Conta aí o que vem nela, Pincel. É isso aí, essa caixa traz uma arma inédita também de Dia das Bruxas ao nosso Crossfire Brasil. O nome dela é M4-1 Saino Ser Dia das Bruxas. Como eu já disse, é a primeira vez que ela está pintando Pá Dia das Bruxas. E também é Gatlingan Dia das Bruxas. E agora vamos falar da segunda atualização de Outubro. Exatamente, você vai poder encontrar duas caixas, que são as caixas Metal Líquido. Na primeira você pode ganhar a M4-1 S Metal Líquido. E a M60 Metal Líquido. E a segunda caixa disponível na atualização de Outubro traz A AWM Metal Líquido. E a Mouser Metal Líquido. E agora mudando um pouco de assunto, vamos falar dos grandes torninhos de Crossfire que estão acontecendo no Brasil esse ano. Exatamente. Para a galera que acompanha o Campeonato Brasileiro de Crossfire, as finais da segunda temporada vão acontecer agora no final de Outubro e as quatro melhores equipes do país vão estar brigando por R$ 50 mil em premiação. Mas não é só isso, né pessoal? Exatamente. Além dos R$ 50 mil de premiação, eles vão brigar pela vaga do Crossfire Stars International. Ou seja, esse torneio vai acontecer na China e vai reunir os melhores clãs de Crossfire no mundo. Mas não apenas isso, o grande ganhador da série Elite, que vai acontecer agora em Outubro, ele vai garantir a sua vaga para o Crossfire Stars Invitation, desafio internacional. Que é o nosso primeiro grande torneio internacional acontecendo no Brasil. Exatamente. E também quem for presenciar esse evento vai ter a chance de assistir a potência chinesa jogando. Pela primeira vez no Brasil-China. Pela primeira vez no Brasil-China, também teremos um time norte-americano e um time da América do Sul, é isso mesmo? Exatamente. Além dos times brasileiros, né? Além do time brasileiro, claro. Com certeza. Uma coisa também muito legal de dizer sobre o Crossfire Stars Invitation é que ao adquirir o ingresso, você ganha grande parte do valor de ingresso em ZP. Além disso, você ganha armas permanentes no jogo a colaborativos de Crossfire Stars. Ou seja, está imperdível, uma chance única. E para ele entrar no clima, a atualização Dia das Bruxas também traz várias armas comemorativas do Crossfire Stars para você. Exatamente. Você pode comprar essas armas com um GP na loja. E, por exemplo, você vai achar a WM, M4A1. AK com EV7, Desert Eagle. Exatamente. Machado, Granada. Sim. É, galera. É isso aí. Se vocês querem saber mais informações, entre no nosso site oficial, cfstars.com.br. O link está aqui na tela. É isso aí. A gente se vê por lá. E para encerrar, vamos falar dos mapas que chegam na atualização de Outubro. Exatamente. Como muitos já esperam, temos de volta o mapa Arena Dia das Bruxas, que vai estar disponível na primeira atualização no modo Eliminação, e na segunda, com Front of the Games. E para os fãs do modo Sombra, está chegando aí o mapa Barricada. Esse mapa é bem interessante porque ele traz pela primeira vez efeitos de relâmpagos e trovões no mapa. E para quem curte o mapa Corrida Mortal, temos o novo item Moto 600 Cilindradas. E para terminar, temos o mapa Força Aérea 1. Como vocês podem ver, esse mapa se passa dentro de um avião, que nada mais nada menos que é o avião do presidente dos Estados Unidos. Um avião gigante. É isso aí, galera. Conexão Z8 vai chegando ao fim. Esperamos que vocês tenham gostado da atualização e que prestigiem o Crossfire Stars agora acontecendo em outubro de novembro no Brasil. Um grande abraço e até a próxima.